A Enzo, a Enzo, a Enzo, a... Vamos lá, a Enzo. Bora! A Enzo, a Enzo, a Enzo, a Enzo. O que é que faz? Mulher, que bebê-lhes mais bonita é esse? Olha, minha doce senhora, é um anjinho. E tá dando língua pra mim, um safado. Você pode me ajudar, por favor? Ô, filhos! Já vai! Poma de girinho! Poma? Isso! Só agora vai tirando a roupa, porque... Eita, papai! O que é que faz? Ele aparece bem tarde da noite e diz que voltou. Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso, para! E queça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo. Não consigo compreender meu sonho, meus beijos e todo o meu mundo. Em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei. O que é que eu quero? Esqueça que o tempo está tudo acabado de viver. Quem disse que eu não quero? Você tem experiência! E aí, tinha coragem? Ou Deus me defenda? Deus me defenda! Deus me defenda!